Beijinho, é moral? Vai! Beijinho, beijinho o meu, beijinho não i não serei Beijinho, é dignificar o pegue é pernoqueiro Eu não falte tudo se eu atrasảo Sem dar musas caras que eu hango A tua esposa é, foi todo mundo te ligado Beijinho, mas que beijinho é esse ear o beijinho também Apolo tempo quando euedo tempo normal informação é a minha ing和agar Beijinho, mas que beijinho é esse ear o beijinho também E passou ela me amar, e passou ela me mamar E fechar ela, fechar ela, fechar só na boca dela E fechar ela, fechar ela, fechar ela, fechar ela E fechar ela, fechar ela, fechar ela E a mulher tá morando assim